O Entre Nós de hoje recebe um dos arquitetos mais bem-sucedidos do Brasil. Com mais de 50 anos de carreira na área de arquitetura e urbanismo, ele já foi responsável por projetos que vão desde projetos residenciais até a revitalização da Orla do Rio de Janeiro. Luiz Eduardo, Índio da Costa, vai bater um papo Entre Nós. Índio da Costa, muito obrigado pela sua presença. Eu queria começar já perguntando como é que foi o início da sua carreira. Eu me sinto muito mais à vontade aí do que aqui. Na verdade, eu me sinto ainda muito estudante. Acho que tem muita coisa ainda para aprender, cada vez mais. Mas eu comecei a minha profissão na década de 60, como um processo normal, recém-formado, arrumei um emprego, comecei a trabalhar nesse emprego, numa construtora. Depois, no fim de algum tempo, eu achei que era mais conveniente largar a construtora e arriscar um escritório particular. Foi uma certa aventura na época, mas eu arrisquei, achei que o que eu gostaria realmente era de um escritório particular. me lembro até que, na ocasião, o dono da construtora, que tinha se tornado meu amigo, veio e disse, quando eu fui pedir demissão, dizer que eu queria fazer meu escritório, eu disse, Índio, você, quem sabe, a gente aumenta o seu salário. Eu disse, não, pelo amor de Deus, não me proponho a aumentar o salário, porque, senão, eu vou ficar balançado e eu não quero aumento do salário, eu quero realmente fazer o meu escritório. E comecei um escritório de fundo de quintal com as coisas que, normalmente, todos os recém-formados começam. Uma reforminha aqui, um projetinho ali, uma coisa pequena e tal. O meu escritório foi crescendo gradativamente e muito lentamente nesse processo todo. Mas esse interesse por arquitetura surgiu de onde? Na verdade, eu não tinha muita noção, quando eu fui fazer arquitetura, eu não tinha muita noção do que era arquitetura. Eu só tinha ideia que, na realidade, eu gostava de arte, eu gostava de música, eu gostava de pintura, sobretudo de pintura, e eu queria profissionalizar uma coisa que eu gostava. Eu tinha muita preocupação em não passar a minha vida inteira fazendo uma coisa que eu não gostasse, porque acho que deve ser insuportável você passar uma vida fazendo alguma coisa que você não gosta. Então, eu achei que pintura, que era talvez a minha intuição, vocação intuitiva e tal, eu achei que era uma coisa muito abstrata ainda, você dependia, você precisa ser um bom pintor, era uma coisa complicada, muito difícil, é um funil muito grande e tal, e eu, então, resolvi profissionalizar isso de alguma maneira e achei que a arquitetura se inseria, de alguma forma, no contexto. Claro. E na época da sua faculdade, você chegou a fazer estágios ou não? Só teve experiência com arquitetura logo depois de se formar? Eu fiz um estágio no escritório Saturnino de Brito, que era um escritório de urbanismo na época, e um escritório muito conhecido, que fazia projetos pelo Brasil inteiro, projetos urbanísticos. Foi, ainda como estudante de arquitetura, eu tive contato com eles e comecei a entender um pouco de cidade, como é que se formavam as cidades, como é que a gente... a ler uma cidade como um todo, entendeu? Porque, normalmente, você não tem isso intuitivamente. Foi uma experiência importante, então, para o início da sua pergunta. Foi, foi uma experiência importante, foi uma experiência importante, sim. Mas eu não fiz estágios muito prolongados, não. Eu continuo... Muitas vezes, no meu escritório, chegam estudantes de arquitetura muito preocupados com prática e tal, e eu acho que a prática profissional... Não sou contra os estágios, eu tenho estagiários no meu escritório, eu acho bom, eles ajudam, mas eu acho que não é a prática profissional que distingue um bom profissional de um mau profissional. Eu acho que o que faz um bom profissional é muito mais a teoria do que a prática. Logo depois que você se formou, começou a trabalhar na prefeitura, não é? Como é que era o seu trabalho lá dentro? É verdade. O meu trabalho na prefeitura foi muito variado. Eu comecei na prefeitura, trabalhei em diversos departamentos da prefeitura e não tinha muita noção onde é que eu queria. Foi o secretário que era, na época, o Reinaldo Cravo Peixoto, era secretário de urbanismo, e me ofereceu, mas onde você quer trabalhar na prefeitura? Porque eu fui lá pedir emprego. E eu disse, olha, realmente não sei, me dá 24 horas que eu vou descobrir. E aí saí, para onde é que tem algum lugar interessante e tal? E me recomendaram o departamento de parques, que tinha um arquiteto que chefiava o departamento de parques, que era o Fernando Chacel, que era um arquiteto paisagista, que se tornou meu parceiro e amigo pelo resto da vida. E eu fui trabalhar lá no departamento de parques, comecei por lá. E depois rodei muito secretaria de urbanismo, secretaria de planejamento, secretaria de obras, sempre com projetos ligados à cidade. Ainda na prefeitura do Rio, você chegou a participar da modernização do Zoo do Rio de Janeiro, não foi? Eu fui indicado para fazer uma reforma do Jardim Zoológico. E me entusiasmei lá para fazer reforma do Jardim Zoológico, fui lá, fiquei lá dentro do Zoológico. Era uma experiência muito nova, porque, na realidade, era um cliente que não falava. O bicho animal não dizia o que ele queria, o que ele precisava. E até foi engraçado que eu fui fazer o departamento... Entre os projetos, um deles era o alojamento de ursos e malaicos. E foi o primeiro prêmio que eu ganhei do IAB, foi no alojamento de ursos e malaicos. Na verdade, a história é um pouco engraçada, porque o Carlos Lacerda era governador naquela época, e ele foi, na segunda-feira de carnaval, visitar o departamento de parques. E irritou-se porque eu não estava trabalhando, porque, na realidade, na segunda-feira de carnaval, apesar de não ser feriado, normalmente ninguém trabalha, eu não estava. E ele deixou um bilhete desaforado, no quadro negro, lá para mim, arquiteto, não sei o quê e tal, devia estar trabalhando, e fazia umas críticas aos meus projetos, o jardim zoológico para exibir bichos e não arquitetos e tal, o senhor está delapidando dinheiro público, uma coisa um pouco... Aí eu fui, na segunda-feira, depois, na quarta-feira de cinza, sei lá, quando eu cheguei lá, o jardim zoológico estava todo empolvoroso, porque o Lacerda tinha deixado esse recado. Eu tenho até uma fotografia desse recado. Aí eu disse, bom, então, está bem, o Lacerda é governador, não está satisfeito com o meu trabalho, eu volto para o departamento de parques, e pedi demissão lá do zoológico. Mas, evidentemente, fiquei com aquilo meio engasgado, fiquei irritado com aquele negócio, e entrei com o projeto na premiação do IAB. E aí ganhei o prêmio do IAB. Esse foi o primeiro prêmio do IAB. E depois nem passaram a usar mais o... É, na realidade, o diretor do zoológico, na ocasião, eu passei um tempão estudando o comportamento dos ursos. Os ursos hibernavam, os ursos eram animais fortes, que destruíam as coisas, os ursos eram brincalhões. Então, a gente estudou uma porção de níveis, para os ursos subirem, descerem, gostavam de água, tinham fosso. Como eles hibernavam, eu propus umas paredes assim, que eles ficavam mais no escuro no inverno, mas que de fora você enxergava o urso lá dentro. Mas o diretor zoológico achou que o projeto era muito interessante, e que era melhor, em vez de botar ursos, botar macacos. Então, na realidade, todo o meu estudo, desde um tempão, estudando o comportamento dos ursos, foi por água abaixo, porque, na realidade, botou macacos. Ficou uma cor ridícula, na verdade. Negócio enorme, bruto. Eu cheguei demais com os macaquinhos lá dentro. Desde o início da sua carreira, parece que você não se preocupa muito em seguir uma linha. Você acha que isso é uma espécie de limitador para o arquiteto? Não, eu acho que aí cada um, sem lá o seu caminho, esses caminhos são muito individuais, entendeu? Eu acho, respeito perfeitamente quem faz uma coisa, faz aquela coisa bem e tal. Eu acho mais enriquecedor e mais divertido que cada projeto me traga uma experiência nova. se eu ficasse fazendo só shopping centers, ou só lojas, ou só escritórios, ou só residências, eu ficava com uma coisa meio repetitiva. E eu, então, realmente gosto de desafios novos, cada vez outros projetos diferentes, que me façam conhecer outras coisas. Aqui na plateia, hoje, nós temos alunos de arquitetura aqui da Unison, que também vão participar com algumas perguntas. Então, vamos às perguntas da plateia. Boa noite. Boa noite. Qual foi o projeto que você fez que sua carreira deu um OP? Que, naquele projeto, você ficou mais conhecido e que te ajudou a crescer na área de arquitetura? Talvez o Inmetro tenha sido a oportunidade maior que eu tive na década de 70, de um projeto mais interessante, que terminou me dando um outro prêmio de arquitetura. Mas, sobretudo, acho que eu tenho vários prêmios de arquitetura nacionais, temos uns internacionais também e tal, e cada prêmio desses era um degrauzinho que a gente ia subindo. Não houve um projeto específico que tenha sido um divisor de águas no meu trabalho, não. E, no próximo bloco, vamos falar um pouco mais sobre os projetos do arquiteto Índio da Costa. A gente já volta. O Entra Nós está de volta e hoje nós estamos conversando com o arquiteto Índio da Costa, que, no último bloco, falou um pouco sobre a sua experiência com a criação do projeto da sede do Inmetro, que foi muito importante. E, na época, falava-se muito de que a sede do Inmetro tinha uma maneira um pouco brutalista. Eu que lembrava um pouco a arquitetura de São Paulo. Foi proposital? Na realidade, eu nunca fiz análise do meu trabalho. Quando a gente fez um livro, em dois mil e pouco, a gente fez um livro e o Roberto Segre, que é crítico de arquitetura, foi quem escreveu. Aí ele classificou a minha arquitetura e tal, e entre o Inmetro ele que acessou com uma arquitetura brutalista. Mas não foi exatamente isso, não. Eu não entendia nada de laboratórios. Eu fui convidado por uma empresa chamada SPL, Serviços de Planejamento, para ser o parceiro deles numa licitação pública para construir o Inmetro. E a empresa deles ganhou, e eu, como era arquiteto deles, fiquei no bojo do negócio. Fui o arquiteto do Inmetro. Aí, como eu não entendia nada de laboratórios, eles me mandaram para a Europa, para os Estados Unidos, para entender um pouco de laboratórios, para ver como é que era. Aí foi uma viagem superinteressante, porque eu visitei o laboratório da NASA, da Boeing, do Exército Americano, enfim, e pela Europa também, o Brauswag na Alemanha, na Dinamarca, uma porção de laboratórios. São os outros Inmetros pelo mundo afora. E aí fiquei com uma ideia desse projeto. E entendi mais ou menos como é que era, como é que eu devia fazer. E, na verdade, as formas que você chama de brutalistas, elas foram decorrentes de uma função. A gente classificou os prédios horizontais semi-enterrados em laboratórios tipo e aquelas formas especiais em laboratórios especiais. Porque aí eu já comecei a articular isso tudo, como é que era. Então, aquelas formas piramidais do Inmetro, elas não são gratuitas, elas são resultado de uma função interna. Claro. E aí ainda fazem essa relação entre Rio e São Paulo. Há, de fato, uma diferença muito gritante entre a arquitetura daqui e de São Paulo, não é isso? Eu acho que a arquitetura daqui e a arquitetura de São Paulo têm características diferentes, sim. São Paulo é muito mais introvertido e é muito mais rígido. O Rio é muito... Eu acho que as cidades têm sexo. Então, o Rio, na minha opinião, é uma cidade feminina. E São Paulo é uma cidade masculina. Basta você olhar para o Rio, para a topografia do Rio, para as montanhas, é todo curvilíneo, é muito mais feminino o comportamento do Rio. Paris é uma cidade feminina, Londres é uma cidade masculina, Nova Iorque é uma cidade masculina. Então, eu acho que São Paulo é uma cidade masculina e o Rio é uma cidade feminina. É uma classificação meio louca, mas, enfim, eu sinto dessa maneira. O Rio de Janeiro ainda proporciona, de fato, essa relação muito grande com a natureza. O que ainda faz a gente chegar um pouco mais para a linha da tal da arquitetura autossustentável, que é essa relação da arquitetura com a sustentabilidade, que tem sido muito valorizada hoje em dia. É uma boa influência? Sem dúvida, eu acho que é. Agora, a arquitetura do Rio é mais orgânica que a arquitetura de São Paulo. A arquitetura de São Paulo é mais racional, é mais introvertida. Então, as pessoas se fecham mais, os restaurantes são mais fechados, as casas são mais fechadas. No Rio, a gente se volta sempre para o exterior. A gente sempre quer comungar com a rua, com a paisagem, com a praia, com o Rio de Janeiro. E como você vê essa questão da arquitetura sustentável? A arquitetura sustentável é uma extensão natural de uma preocupação que a gente já tinha desde a faculdade. Quando eu fiz arquitetura e aprendi a fazer arquitetura na faculdade, a gente já se preocupava com orientação solar, com dominância de vento, com uma série de preocupações que hoje são aproveitamento de água. Tudo isso era... Hoje está isso mais racionalizado, mais consciente. Mas eu sou de uma época, só para citar um exemplo bobo, mas eu sou de uma época em que se fazia barba com um potezinho e um negócio assim e tal, para não gastar água. Hoje todo mundo abre uma torneira e faz uma barba. Quer dizer, havia uma preocupação engraçada, havia realmente na minha geração uma preocupação em não desperdiçar a natureza. Pelo menos era uma coisa que a gente tinha muito claro. Bom, vamos às perguntas da plateia. Boa noite. Meu nome é Sandra e eu faço arquitetura primeiro período. É um prazer conhecê-lo. Eu gostaria de saber qual o conselho que você daria a um estudante de arquitetura iniciante? Conselho é uma coisa difícil, não é, Sandra? É uma coisa perigosa, é uma coisa traiçoeira, pode ser traiçoeira. Mas deixa eu dizer para você, eu não teria nenhum conselho especial, mas eu teria uma clara advertência. Faça arquitetura se você gostar dela. Se aprofunde, porque também você, superficialmente, ninguém gosta de nada. Você vai gostar na medida em que você vai se aproximando, se aprofundando, vai conhecendo mais, vai criando laços emocionais, com a profissão. Arquitetura é uma paixão que demora aí. 50 anos que eu estou apaixonado por arquitetura, engasguei nessa paixão e continuo com ela. Então, eu acho que isso é importante, você gostar do que você faz. Esse é o grande conselho que eu dou ao iniciante. No próximo bloco, mais índio da costa, entre nós. De volta com o Entre Nós, hoje estamos recebendo o arquiteto índio da costa, que também trabalha com o seu filho, que é designer, não é isso? É verdade. O Guto Índio da costa. Vocês trabalharam em projetos como a revitalização da orla do Rio. Trabalhamos em vários projetos juntos. Primeiro, o projeto junto que nós trabalhamos foi o Rio Cidade Leblon. E depois trabalhamos na orla do Rio. Agora estamos trabalhando juntos com projetos em Porto Alegre. Enfim, trabalhamos juntos várias vezes, quando arquitetura e design se encaixam. Exatamente. Arquitetura e design se encaixam. Mas qual é o limite entre a arquitetura e o design? Onde é que começa um e termina o outro? Um se funde com o outro. Não tem nenhum começo, não. Mas são visões um pouco diferentes. É engraçado que eu tenho sempre uma certa discussão enriquecedora com o meu filho e com o grupo de design lá do escritório. Porque, em primeiro lugar, o design vê o objeto de fora para dentro. Quer dizer, o objeto do design é sempre visto assim. E a arquitetura, na minha opinião, é como se fosse o negativo da arquitetura. No fundo, é mais importante que a própria arquitetura. Porque a arquitetura, você vai viver dentro de um espaço negativo que a arquitetura criou e delimitou para você. Então, a minha visão de projeto... Eu sempre parto de um projeto de dentro para fora. E o design parte sempre de fora para dentro. E, enquanto a arquitetura internacional? O Brasil vem se desenvolvendo bem? Ele está muito longe do que se faz lá fora? Eu acho que os arquitetos estão muito bem, eu acho, no Brasil. Eu acho que a tecnologia lá fora é melhor do que a nossa. Mas está se aproximando cada vez mais, entendeu? O instrumental. Nós temos um acesso... Felizmente, agora esse período acabou, mas houve um período, antes do governo do Collor, um pouco, em que eu, para ter computador no meu escritório e programas de arquitetura, eu tinha que importar, quer dizer, contrabandear, não era importar, eu trazia escondido, porque era proibido, e eu tinha uma porta falsa no meu escritório, onde, atrás dessa porta, eu tinha computadores e programas de arquitetura. Quer dizer, não pode haver nada mais absurdo do que um país fechado para o mundo, onde você não... Para ter um instrumental que o mundo inteiro tem, você é proibido, você tem que... Porque a Receita Federal chegava lá, abria e tal. Isso foi, felizmente, esse período passou, e hoje a gente tem acesso a tudo. Acho que a gente está muito próximo de se internacionalizar e se equiparar a qualquer um. Mas, apesar desses contratempos como esse que você citou, o mercado daqui está bem aquecido, não é? Está aquecidíssimo. Eu sinto um entusiasmo grande, porque isso é contagiante. Na realidade, a cidade melhorou, a cidade está um pouco mais segura, a cidade está... Então, toda essa euforia se reflete na iniciativa privada. As pessoas resolvem fazer casa, o outro resolve arrumar a loja, o outro resolve... Isso tudo gera um... Todos os escritórios de arquitetura, no momento, estão com bastante trabalho. Qual dos seus projetos que você já pensou e que já executou, que você considera o mais importante? E por quê? Por que talvez ele faça parte da sua história? Olha, eu, sinceramente, vou dizer com todo de coração para você, o projeto que eu mais gosto é sempre o próximo. Os que já passaram, já passaram. Ótimo, sou muito bom. Não é que eu não tenha carinho por eles. Eu tenho. Tenho projetos que você gosta mais e projetos que você gosta menos. Projetos que te marcaram mais emocionalmente, outros que passaram sem grandes marcas. foram projetos mais de rotina, que você não conseguiu transformar. Tem as coisas normais. Algumas coisas frustraram, outras deram grandes alegrias e tal. Mas eu tenho projetos, sim, que me deram muito prazer. O Inmetro é o dele, o Sesc Madureira foi outro. Esse que você citou é outro projeto muito bom. Alguns que não saíram, como o Pierre Mauá, por exemplo, onde agora está sendo construído o projeto Calatrava. Houve um concurso na época, uns anos atrás, e eu ganhei o concurso. Esse, infelizmente, não saiu, porque depois o Museu Guggenheim quis se instalar naquele negócio, lá, naquele local. E aí havia uma pressão política muito grande, favorável à instalação do Guggenheim. E o meu projeto terminou sendo preterido e desistido. Eu já tinha até um contrato assinado na época. E agora o prefeito resolveu fazer lá o Museu do Amanhã, que está fazendo com o Calatrava. Mas os projetos mais interessantes mesmo, talvez sejam os que eu ganhei através de concursos, concursos públicos ou concursos de carta-convite, ou nacionais, ou internacionais. Eu gosto de fazer concursos. Acho bom. Ótimo. Bom, então vamos para as perguntas da plateia. Boa noite. Meu nome é José Lio. Eu sou estudante de arquitetura e urbanismo aqui na UTSUAM também. Nessa caminhada que o senhor teve até o momento em arquitetura, o senhor viu várias obras pelo mundo, pelo país. Várias delas o senhor participou, e algumas não. E, dentre essas, qual delas o senhor falou assim, eu gostaria de ter feito esta obra e não fiz? E Dubai hoje é a menina dos olhos no mundo, os arquitetos. Se o senhor teve algum projeto inserido naquela cidade. Não, eu tive em Dubai uma experiência, sim. A gente teve um representante em Dubai, um inglês que, em um determinado momento, a gente achou que era legal, que estavam se fazendo tantas coisas interessantes lá, tantas coisas mais alucinadas do que propriamente interessantes. Enfim. E a gente resolveu fazer isso. Mas acho que nós chegamos um pouco atrasados em Dubai. Chegamos um pouco no fim da festa. Já o sheik de Dubai já estava meio falido, a Abu Dhabi, que estava com algum dinheiro e tal. Então, embora eu tenha ido a Dubai duas vezes, e a gente tenha tido até algumas perspectivas de trabalho lá, tem até nesse vídeo aí um trabalho que eu fiz, um pavilhão inflável, não foi para Dubai, foi para Abu Dhabi, mas que não foi executado e tal. Mas, na verdade, eu estou muito mais, no momento, focado no Brasil, no Rio, no Rio de Janeiro, do que propriamente em trabalhos no exterior. Até porque eu acho que o meu compromisso emocional é muito mais com o Brasil do que com a França, com Dubai ou com a Inglaterra. O que não quer dizer que eu não gostaria de fazer um projeto para outro lugar. Gostaria. Índio, antes de a gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que deve servir para todo mundo aqui. Qual é a principal característica de um bom arquiteto que você não abre mão? Eu acho que a característica de um bom arquiteto que eu não abri a mão, acho que a primeira característica que eu acho é dedicação. Dedicação, empenho, esforço, animação, vontade, vontade de fazer, vontade de acontecer. Agora, fora isso, eu acho que todas as características, aí características não mais de arquitetura, mas, quer dizer, na seleção dos arquitetos do meu escritório, entra uma série de coisas subjetivas. 99% dos arquitetos do meu escritório começaram como estagiários e hoje são arquitetos lá. E alguns são arquitetos e dão aula, são professores também da PUC e de outras faculdades. Mas todos começaram lá dentro. Eu acho que é uma coisa de, no caso específico, de bom convívio, de ser fácil de lidar, uma pessoa que, de alguma forma, é aberta, é curiosa, é interessada. Basicamente isso. Diz da Costa, eu queria muito agradecer a sua presença. Foi um prazer recebê-la aqui entre nós. Muito obrigado a vocês todos. Bom, eu também queria agradecer aqui a presença da plateia e avisar para todo mundo que vocês podem assistir esse e outros programas no site da TV Unisuan, que é tv.unisuan.edu.br. A gente se vê numa próxima edição. Tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.